É altamente prejudicial ao Brasil o alinhamento automático com os Estados Unidos, tanto no caso da pandemia, como nas relações escusas da Lava Jato com o FBI. A análise é da professora e jurista Carol Proner. Quanto mais o governo do Brasil se alinha ao dos Estados Unidos pela forma mortífera de tratar a pandemia, mais percebemos que a proximidade entre os dois países vai muito além do combate à ciência e aos organismos internacionais de direitos humanos. Como podemos ver nos documentos que foram entregues para aprovação no Congresso Nacional, Política de Defesa Nacional, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco de Defesa Nacional, bem como os acordos de cooperação técnica, ambos estão alinhados no campo militar, fabricando inimigos comuns e teorias conspiratórias para se defender do que consideram ameaças e ofensivas da Venezuela, da China, de Cuba, do Irã, da Rússia e por aí vai. E essa situação de mimetismo de interesses nas áreas de defesa, que deve intensificar inclusive nos próximos meses, dadas as eleições norte-americanas, revela uma subalternidade por parte do Brasil de envergonhar até mesmo os menos nacionalistas e volta a moda o debate a respeito do papel imperialista dos Estados Unidos na região. Para os europeus, falar de imperialismo estadunidense é coisa antiga, é mimimi latino-americano, mas basta um pouco de atenção para perceber que a pressão sobre a nossa política de Estado nunca foi interrompida desde o fim da ditadura, passando por outros períodos históricos e agora ganha destaque em algumas áreas especiais. Eu quero destacar o papel da política estadunidense na aplicação das sanções coercitivas unilaterais, das quais são exemplos dos embargos econômicos unilaterais sancionatórios, ferindo completamente o direito internacional. Além dos embargos econômicos, também tem sido usado pelos Estados Unidos, aquilo que nos afeta gravemente, a chamada extraterritorialidade coercitiva sancionatória, uma trama muito bem construída de legislação federal estadunidense para enredar empresas e cidadãos de outros países no tema combate à corrupção. Se até certo ponto essa trama de legislação conta com o respaldo de legislação nacional via tratados, bilaterais, regionais, é certo que aproveita as vulnerabilidades de cada país para estender suas garras de jurisdição e render empresas de grande porte, algumas estatais ou de economia mista, algumas nacionais, comprometendo a economia do país, os empregos, as biografias, a imagem da empresa que muitas vezes mal consegue sobreviver. Vulnerabilidades todo o país tem, mas no caso do Brasil, o que tiveram não foram meras fraquezas soberanas. O que aqui se operou para facilitar a jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos, sobre as empresas e cidadãos brasileiros, foi a cooperação de agentes do sistema de justiça, membros do Ministério Público Federal e eventualmente até do Judiciário, que cooperaram, ilegalmente, com os interesses de outro país. Afirmo sem hesitar que foi ilegalmente porque pelo acordo bilateral Brasil-Estados Unidos nesta matéria, a cooperação desta mega operação Lava Jato deveria ter ocorrido por intermédio do poder executivo, do Ministério da Justiça e seus órgãos afeitos a esses temas, por razões evidentes, e não pela assunção de competência de outros poderes, menos ainda para atingir interesses próprios. Lembrem, lembro sempre da Fundação Lava Jato e dos interesses pessoais aí envolvidos. Estão corretos os que identificam por trás dessas tramóias que estrangulam a democracia latino-americana, os Estados Unidos. Vejamos o Law Fair na Bolívia, no Equador, as tentativas fracassadas na Argentina e o caso exemplar e completo de Law Fair contra o Brasil, o progressismo, os que defendem os direitos humanos. Por aqui, tudo parece ter dado certo, por enquanto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.